E a gente abre espaço agora para a Cátolin Tanan, que já está aqui no estúdio. Oi, Cátolin, boa tarde para você. Boa tarde, Juliana. Boa tarde para quem está assistindo a gente. A Cátolin vai contar hoje para a gente uma história com os moradores que ficam próximos ali da rodovia João Estraz, relataram para a gente, né, Cátolin? Isso mesmo, algo que na verdade eles querem que retire, Juliana. A reclamação vem do Alexandre, que mora lá na Zona Norte. Ele pede, junto de outros moradores, que sejam retirados dois quebra-molas que estão próximos à passarela da rodovia Carlos João Estraz. Ele mandou uma única foto, só para ilustrar para a gente, esse é um dos quebra-molas, são dois, com uma distância de 10 metros entre eles, mais ou menos. Segundo o Alexandre, o que acontece? Foi colocado ali, eles foram colocados para os motoristas não desacelerarem, na verdade, para não baterem, não acontecer nada de errado, quando a passarela ainda era reformada. Agora que a obra já terminou, a passarela está sendo utilizada, aquele quebra-mola apenas se tornou local de perigo, porque à noite, quando os motoristas desaceleram para passar, os ladrões estão aproveitando para pular na frente do carro, na rodovia, e assaltar esses motoristas. Já foram vários registros em poucos dias. E a gente chegou a encaminhar essa situação? A gente encaminhou, agora a gente espera um retorno para saber se realmente podem ser retirados, os quebra-molas, ou se outra medida vai ser tomada de segurança. O problema está sendo ali a falta de segurança mesmo, na hora de desacelerar. O que acontece são os assaltos. Exatamente. Catarina, tem mais assunto para hoje? Tem sim. Olha só, um motorista que sempre passa ali na região, atrás da PUC, flagrou vacas soltas por duas vezes. Gente, ele mandou as fotos para a gente. Claro que é uma área, ali até tem chácaras nesse local, porém os animais não deveriam e não poderiam estar andando assim livremente. É a rua Serra da Carioca, atrás da Universidade, bem pertinho do Jardim Bandeirantes. Semana passada, em um dia, ele viu quatro. No fim de semana, ele viu 20, Juliana, atravessando a rua na frente dos carros. Então, a gente encaminhou isso daí também, porque é muito perigoso. Tá certo, então. Catlin, obrigado pela sua participação. Até daqui a pouquinho. Até mais. E a gente volta agora a conversar com a Catlin Tanan, que vai falar sobre mato. Mato espalhado pela cidade, né, Catlin? Isso, em situações um pouco diferentes dessa vez. Juliana, reclamação do Everton lá da Zona Norte. Ele tá pedindo, tá informando, né, do abandono de um trecho do canteiro na Avenida Rosalvo Marques Bonfim, conhecida Avenida das Torres. Olha só, esse trecho aqui sempre é feita a limpeza, antes do Maria Celina. Sempre roçado. Agora, depois, quando chega no Maria Celina e no Padovani, segundo ele, o canteiro, olha, fica desse jeito. Ninguém corta o mato, ninguém recolhe o lixo. E fica assim, na Avenida das Torres, Maria Celina e Padovani, com o canteiro abandonados, tá? Abandonado, na verdade. Agora, uma outra situação de mato também, Juliana, vem lá do Edson, ele denuncia um problema no Bela Vista. Olha aí as fotos que ele mandou pra gente, os fios de alta tensão estão cobertos pela vegetação, tá? A situação é bem na esquina das ruas Sena Martins, com amintas de barros no Bela Vista. A situação encaminhada, muito perigosa. Risco de incêndio, risco de choque elétrico. Com certeza. E frente a uma residência, inclusive. Exatamente. Tá bom, então, Catlin, obrigado pela sua participação. Até amanhã? Até. Bom começo de semana pra você, viu? Pra você também e pra todo mundo.